É, minha gente, a modernidade, cada dia que passa, faz com que coisas boas vão desaparecendo. Você se lembra disso aqui, ó? Os famosos CDs, sim, que a gente tocava e que custavam tão caros. Os CDs vão desaparecer de vez. Você sabia disso? Sim, senhor, sim, senhora. Agora, estes aparelhos, estes toca-CDs que existem por aí, vão acabar tudo. Vai ficar como os discos de vinil, apenas na lembrança. Os discos de CD, os famosos CDs, irão por fim acabar. Já estão acabando. Hoje, na maioria das lojas, você não encontra mais CDs para vender. Encontra ainda aqueles CDs de filmes, piratas, mas também está acabando. O fato é que a internet e os meios de comunicação estão destruindo a música. Sim, senhor. Estão acabando com a música que a gente levava para qualquer lugar. Hoje leva, mas é com isso já, ó. Com o famoso pendrive. O pendrive será a substituição do CD. Como se não bastasse, o pendrive também já não está tendo muita utilidade. Por quê? Porque as pessoas ouvem música pelo celular. Baixam e ouvem quando querem. A qualidade também é boa. Mas o fato é que eu não estou aqui para falar do pendrive, não. Eu estou aqui para falar dos CDs. O fim dos CDs, como foi o fim dos discos de vinil, também, lastimavelmente, vão sair de circulação. Uma pena. Vai deixar saudade, porque a qualidade do som destes discos são incríveis. São boas. São uma qualidade maravilhosa. Mas a tecnologia está aí para ser substituída. Se inscreve no canal. Aperte as notificações. Por enquanto, não. Mas daqui a uns dias, vocês vão sentir saudades do disco de CD. Ô, se vai!